E aí galera, bora subir o Caparão? Caparão, a vibe positiva é uma viagem só Caparão, subindo a serra em busca do Deus maior Caparão, a vibe positiva é uma viagem só Caparão, subindo a serra em busca do Deus maior Felicidades em estar aqui Portal do céu, eu posso subir As matas verdejantes me chamam, chamam, chamam É o lugar que quero ficar Caparão, a vibe positiva é uma viagem só Caparão, subindo a serra em busca do Deus maior Caparão, a vibe positiva é uma viagem só Caparão, subindo a serra em busca do Deus maior E aí, o que vocês acharam do Caparão? Boa vibe Boa vibe E aí, o que vocês acharam? Boa vibe Obrigado.